E olha, vamos lá para a região da T7, vai ter mais mudança no corredor da avenida, tá? A Patrícia Piazza está ao vivo de lá e vai trazer para a gente quais são essas novas alterações, né, Pat? Que em alguns pontos as alterações já foram concluídas e isso já foi entregue, né? Exatamente, Manu, a gente está aqui na C12 com a C8, setor sudoeste, e aqui nesse ponto exato, olha só, o desmotorista conseguia fazer a conversão à esquerda, saindo da C12 e acessando a C8, porque existia aqui um semáforo de três tempos que foi retirado. Hoje, exatamente às seis horas da manhã, esse trânsito já mudou aqui na região. Quem vai dar os detalhes para a gente dessa mudança é o secretário-executivo, Ciro Meirelles, da Secretaria de Mobilidade. Bom dia para o senhor. Qual é a opção agora para o motorista que fazia essa conversão à esquerda e não pode mais? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores da TV Record. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Então, Patrícia, mais um ponto da cidade que nós estamos retirando aí o terceiro tempo, justamente para promover uma fluidez maior, promover uma trafegabilidade maior. Essa é a determinação que nós temos recebido do nosso prefeito Rogério Cruz. Então, sim, aqui em especial na C12 com a C8, o condutor não faz mais essa conversão à esquerda, tendo a obrigação de seguir em frente e fazer o loop de quadra pela C64. Pega a C64, faz o loop e volta e aí sim ele consegue acessar a C8 com seu destino ali, a Vila Alpes, a Vila União. Tudo muito bem sinalizado, muito bem informado. A presença dos nossos agentes de trânsito vai estar aqui dia e outurnamente, no decorrer dessa semana, justamente em caráter educativo, informativo, justamente para promover também essa segurança para esse condutor que já está acostumado a fazer essa conversão à esquerda há muitos anos. Agora, outras ruas aqui da região também tiveram algumas mudanças, como a questão do sentido único. Elas ganharam sentido único, né? Quais são essas ruas? No lado do setor sudoeste, a rua C55 e C56. E já do lado do Jardim América, são as mesmas ruas, porém elas mudam de nome, C63 e C64. Qual que é a intenção? Ao retirar o terceiro tempo, temos que preocupar naquele condutor que fazia aquelas conversões à esquerda, que agora vai fazer o loop de quadra, até mesmo linha de ônibus. Então, sim, precisa ter um raio de giro maior, precisa respeitar o estacionamento, são ruas estreitas que não comportam sentido duplo e estacionamento. Estamos falando de um setor igual ao Jardim América, que tem um fluxo muito grande de comércio, então, sim, precisamos também pensar nesses comércios e deixar estacionamento para eles, estacionamento para os moradores. Então, deixamos o estacionamento de um lado da via, colocamos ela em sentido único, tornando ela uma via mais larga, para dar raio de giro até mesmo para os nossos ônibus. Esses agentes de trânsito que estão aqui hoje, vão continuar pelos próximos dias? Como que vai ser esse trabalho de sinalização, de orientação? Sim, Patrícia, a intenção da Secretaria de Mobilidade é justamente isso, colocar os agentes de trânsito em caráter educativo no decorrer de uma semana, justamente para estar aí orientando esses condutores, esses passantes que estão na região. A gente tinha dito, inclusive, no começo de jornal, que era a última etapa, mas não, tem mais uma mudança, né? Qual vai ser? Tem mais uma mudança ali na C17 com a C15, mais especificamente para os telespectadores entenderem, ali onde tinha aquela casa de show, antiga casa de show, que foi fechada ali, aquele cruzamento, ele vai também ser retirado o último terceiro tempo, e aí sim, promovendo toda aquela fluidez do grande corredor T7, agora com corredor exclusivo para o transporte coletivo, todas as travessias de PDS agora semaforizadas, ao retirar o terceiro tempo, sobra aí um tempo para a gente semaforizar e fazer com que também o PDS faça a sua travessia com segurança. Muito obrigada pelas informações, e a dica que a gente sempre dá é o Waze, que já está atualizado, o motorista, se quiser, pode entrar no aplicativo ali para não ficar perdido com as mudanças, para sair de casa já mais preparado, então o aplicativo Waze também é uma opção, além dos agentes que estão por aqui orientando o motorista, Manu.